Olá pessoal, Manoel da Hontek, beleza? Vou fazer um vídeo pra vocês hoje de um aspirador de pó da Xux que chegou aqui pra nós, ok? Esse aspirador o cliente falou que não estava funcionando na bomba Vou mostrar pra vocês esse defeito, ok? Vamos ao vídeo Aqui pessoal, esse aqui é o aspirador, tá? Olha aí, aqui eu mostro dentro dele Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é um interruptor Aqui o outro interruptor Aqui é o interruptor do motor e aqui é o interruptor da bomba, tá? Olha, já fiz todos os testes, tá? Você coloca aqui na posição do diodozinho Onde que está o diodozinho? Parece um volumezinho ali, ó Tá? Continuidade E aí você sai testando os fios, né? Eu estou sozinho aqui, fica difícil mostrar pra você Coloca um do lado do outro e faz o teste, tá? Aí aqui já está tudo ligado Já foi testando o interruptor, tá bom? O outro interruptor também está bom? Mas qualquer dúvida pessoal, só colocar no comentário aí que eu respondo pra vocês, ok? Tá aqui, já está ligado aqui, ó 110 volts Aqui tudinho certinho Vou ligar aqui Já está ligado Tá? E foi feito os testes Tudo nos fios, tudo aqui Aqui no termostático Fusível térmico Foi testado, tá? E ele já está aqui no ponto, ó Então Eu vim aqui, ó Ó 127 volts, né? 120 por aí Nunca é constante, né? Então quer dizer o que pessoal? Que a bomba Está queimada Tá? A bomba foi que está queimada Porque se não tivesse alguma coisa Nos fios que chegam até aqui No cabo elétrico Interruptou alguma coisa Não chegava a corrente até aqui, ó Ó Está encostando lá, ó Ali, ó Um fio ali Lá Ok? Tem voltagem Está chegando na bomba E essa aqui é a bomba Então quer dizer o que pessoal? Que está queimada a bomba Ok? Se você gostou desse vídeo aí Dá um like aí pro canal Tá? Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho lá Pra você receber novos vídeos E se inscreva no canal Ok? Fica com Deus aí Um abraço